Você fala por aí que não me ama mais Que a história que vivemos juntos não passou de atrações irreais Mas eu sei que você ainda me ama Fala mal de mim, mas me quer na tua cama Não adianta a mente pra si mesma Eu sei que logo mais a sua boca vai pedir me beijar Para de se enganar, a sua vida é comigo Deixa de perder seu tempo e vem viver comigo Pode se enganar, a sua vida é um sopro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro A sua vida é um sopro Mas eu sei que você ainda me ama Fala mal de mim, mas me quer na tua cama Não adianta a mente pra si mesma Eu sei que logo mais a sua boca vai pedir me beijar Para de se enganar, a sua vida é comigo Deixa de perder seu tempo e vem viver comigo Para de se enganar, a nossa vida é um sopro Cada dia que se passa é um sopro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Para de se enganar, a sua vida é comigo Deixa de perder seu tempo e vem viver comigo Para de se enganar, a sua vida é um sopro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro Cada dia que se passa é um dia menos de namoro